Não Joguem Pedras Ela já teve lindos sonhos e foi tão pura Mas foi traída por alguém a quem amou Esse canalha que manchou sua inocência E destruiu sua vontade de viver Quem esmagou seus lindos sonhos de criança É quem devia essas pedras receber Quem entrega o seu amor E em troca recebe a traição Já sofreu a maior humilhação Que um ser humano pode suportar Ninguém deve condenar Quem sofreu tamanha desventura Tendo a alma tão cheia de ternura Que um grande amor merece encontrar Não Joguem Pedras Nesta pobre criatura Que o destino em pecadora transformou Ela já teve lindos sonhos e foi tão pura Mas foi traída por alguém a quem amou Esse canalha que manchou sua inocência E destruiu sua inocência E destruiu sua vontade de viver Quem esmagou seus lindos sonhos de criança É quem devia essas pedras receber Quem entrega o seu amor E em troca recebe a traição Já sofreu a maior humilhação Que um ser humano pode suportar Ninguém deve condenar Quem sofreu tamanha desventura Tendo a alma tão cheia de ternura Que um grande amor merece encontrar Ninguém deve condenar Quem sofreu tamanha desventura